Esse disco é a primeira música que eu gravei na vida, uma música minha por nome Gira Roda, que teve a produção e a direção musical do guitarrista Joca Costa, no contrabaixo Luizão Maia, bateria Clauto Neguinho, Fender Hot, teclado, Hugo Faturuso, percussão Mingo Araújo e Marcos Dama. Trabalho gravado em 1982, quando eu estava começando a cantoria, gravado no Rio de Janeiro, e foi assim, uma pauleira. Esse é um disco que dividi faixas com uma cantora conquistense, Lúcia Lula, que ela fazia uma parte ou fazia outra, e depois esse disco entrou pela Fermata e foi distribuído, e depois também muitas chateações, mas a verdade é que já corri mundo com minhas músicas, levando assim o melhor da música popular brasileira. Então a gente vê um trabalho de um iniciante, gravado no Rio de Janeiro, quando o Salvador era a oito canais, eu gravei lá na Som Livre, um trabalho independente, disputando cama com rato, passando fome, mas a qualidade preservada. Isso que eu acho bacana, e continuarei nessa mesma pisada, fazendo um trabalho com alma, dignidade, seriedade, dentro das minhas possibilidades. Mas, sem ser refém dos esquemas sujos, pesados, eu quero deitar, botar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Gira a roda para vocês! Sempre andei em todo canto, Conheci muitos campos, Até que, Em algum mar, Gira a roda, Roda gira, Já esqueci das meninas, Tais serpentes, Serpentinas, E jogavam sobre mim, Antes que a noite vai embora, Já é tarde eu mudar fora, Aqui não é meu lugar, Sem dinheiro, Sem passado, Sonor destino cansado, Apenas voei no osso, Sem patoar, Sem patoar o pescoço, Vou embora pro sertão eu vou, Vou embora pro sertão vou, Mas não caio nesse forço, Sem dinheiro, Sem dinheiro, Com todo o campo Conheci quantos estados Naveguei em alto mar Gira, roda, gira Já esqueci das meninas Das serpentes, serpentinas E jogavam sobre mim Antes que a noite vá embora Já é tarde e eu vou dar fora Aqui não é o meu lugar Sem dinheiro e sem passar Sou nordestino cansado Apenas voendo ouro Sem patuar Vou embora pro sertão eu vou Vou embora pro sertão eu vou Mas não caio desse bom Mas não caio desse bom Mas não caio desse bom Foi uma produção de Renato Senhor Renato E Arranjo Joca Costa No disco Chuva de Rama Amém Vamos lá.